Música A Constituição estabelece que todos os brasileiros têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tem também o dever de protegê-lo e preservá-lo. A defesa do meio ambiente é igualmente uma obrigação do Estado e de suas instituições, como o Judiciário. Nos últimos anos, temos assistido a um aumento expressivo dos conflitos nessa área, muito dos quais frutos da exploração predatória dos recursos naturais do país. Uma parte expressiva desses litígios chega ao Judiciário, que tem a difícil tarefa de decidir sobre interesses conflitantes. De um lado, o direito a um ambiente saudável. Do outro, o desenvolvimento econômico da nação. Para falar sobre as origens do direito ambiental no Brasil e sobre o papel do Judiciário na proteção do meio ambiente, convidamos o desembargador do TRF da Primeira Região, Antônio Souza Prudente, o secretário-executivo da 4ª Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do MPF, procurador Daniel César Azeredo Avelino, e o diretor de Florestas e Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, Jair Schmidt. Sejam todos bem-vindos ao programa. Obrigado. O desembargador Dr. Jair, procurador, em um seminário recente no Senado, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, sintetizou um dilema muito comum em quem aplica o direito. Ele falou como é difícil a tarefa de interpretar a Constituição e as leis quando a matéria sob análise é ambiental. De um lado, há a necessidade de proteger o meio ambiente. Do outro, há a necessidade de desenvolver economicamente o país. Como é, no dia a dia dos senhores, lidar com essa questão? Esta questão já me parece devidamente enfrentada e com maestria pelo eminente ministro Celso de Mello, que também é um extraordinário constitucionalista, e no Lindy Case, já afirmado na Suprema Corte, sua excelência disse o seguinte, O meio ambiente como direito humano e fundamental não se subordina aos interesses meramente econômicos das entidades privadas ou do próprio Estado. O que o ministro Celso de Mello, em resumo, quis dizer é que a Constituição da República Federativa do Brasil em vigor, no artigo 170, ao tratar da ordem econômica, social e financeira do país, ela já estabelece uma diretriz e marcos regulatórios desta ordem econômica e social. Dentre eles, a defesa e o respeito ao meio ambiente equilibrado. Não há incompatibilidade entre desenvolvimento nacional, que é fundamento da República Federativa do Brasil, e o respeito ao meio ambiente, que é um direito fundamental e difuso. Procurador, como é que o Ministério Público vê esse dilema? Como é esse dilema no dia a dia de vocês, profissionais, no Ministério Público? Eu destacaria muito o que o desembargador Souza Pludente colocou na fase final da sua fala, a questão de que não há incompatibilidade entre crescimento econômico e proteção ao meio ambiente. Posso dar um exemplo concreto? Vamos pensar, então, em energia elétrica. Então, o país precisa. Isso foi muito utilizado como argumento, inclusive nas ações judiciais, para que Belo Monte fosse construído, de que o país, sem Belo Monte, sem outras ideias elétricas, não teria energia suficiente para o crescimento econômico. E o que nós vimos naquela época é que a discussão era totalmente frágil. Por exemplo, nós temos hoje, em países europeus, políticas públicas em que você incentiva os consumidores a trocarem os seus aparelhos em casa. Então, você tem uma geladeira antiga, você dá um certo subsídio para a população de baixa renda trocar isso. E a demanda do país para a energia diminui consideravelmente, inclusive, num patamar maior ao que é possível construir em Belo Monte. E se você pegar o custo de fazer o subsídio para todo mundo trocar seus aparelhos em casa, ou pelo menos dar um desconto para isso, também é menor do que a construção de uma hidrelétrica como Belo Monte. Há um mecanismo compensatório aí, nesse caso. Há uma discussão mais técnica, mais qualificada, que permite, sim, que o país cresça adequadamente do ponto de vista econômico, sem causar danos ambientais como o que têm sido feitos hoje. Doutor Jair, e como é que é esse dilema, ou esse suposto dilema, na ponta? Quer dizer, o senhor dirige hoje uma área que é uma área extremamente sensível, que lida exatamente com o controle do desmatamento. Qual a visão que o senhor tem sobre isso? Desenvolvimento econômico, meio ambiente, são polarizações. As coisas na história têm sido muito discutidas, acentuadas, mas acho que até tomando como exemplo as duas fases do desembargador, procurador Daniel também, hoje, até sobre a lógica legal, existe plenamente condições de coexistir desenvolvimento econômico e meio ambiente. Até porque, sejam um ou outro, eles são interdependentes. Eles necessitam uma interação muito ativa. E aí, quando nós olhamos, até puxando um recorte, uma situação prática, quando a gente olha desmatamento na Amazônia, que é a agenda da discussão e do debate, o próprio combate, o controle do desmatamento legal. Só que a própria legislação brasileira, ela estabelece bases legais que permitam que um cidadão que ocupe legalmente uma área, que tem um domínio fundiário legal, que ele possa, em alguma medida, fazer uso sustentável da floresta, com a exploração da madeira, de maneira sustentável, entre outros preceitos. E também, naquelas situações que vai se implantar algum tipo de atividade, que vai ter a necessidade de suprimir a vegetação, ele também tem o direito de exercer isso. Então, o que eu vejo do ponto de vista prático, o grande desafio não é, na verdade, uma base legal, ou a coexistência entre esses dois elementos, mas, sobretudo, é fazer, para as suas instâncias, para as entidades do Estado brasileiro, é fazer com que essa legislação seja cumprida, esse direito e os deveres também sejam exercidos. É perfeito. Nós temos no Brasil uma política pública energética que ainda não saiu do papel. Há uma legislação federal que estabelece diretrizes para exploração de matrizes energéticas limpas. E nós temos no Brasil continental possibilidades ainda inexploradas de dar eficácia plena a esta política energética, que, como disse, só está realmente delineada na letra da lei. Imagine que nós temos um país como o nosso, quase 9 mil quilômetros quadrados de zona costeira, onde você pode explorar a energia solar, a energia dos ventos, a eólica, e também a chamada hidroelétrica sem barreira, o que já é uma realidade em países europeus, onde só com fluxo e refluxo do maremoto você tem realmente uma fonte de energia. Vocês estão falando em energia renovável. Renovável, perfeito, sem derrubar floresta. Não é possível falar como o Brasil tem falado com esse discurso enganador. O Brasil pratica a política energética mais limpa do planeta. Não é verdade. Não é concebível você praticar uma política energética das mega ou faraônicas hidrelétricas da Amazônia, derrubando a floresta, agredindo a biodiversidade do maior bioma do planeta, como é o bioma amazônico, e possibilitando situações favoráveis, como a que se encontra em Belo Monte, que Belo Monte hoje é um grande esqueleto. Belo Monte sequer chegou a construir as linhas de transmissão de energia, a despeito dos mais de 32 bilhões que o BNDES investiu em Belo Monte. Toda a obra de Belo Monte foi uma agressão abusiva à legislação ambiental do Brasil, ao texto da Constituição do Brasil e, sobretudo, à Convenção Internacional de que o Brasil é signatário. Desembargador, vamos continuar falando sobre essa questão do desrespeito à legislação ambiental no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com a Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. No programa de hoje, debatemos as origens do direito ambiental no Brasil e o papel do judiciário na proteção do meio ambiente. Desembargador, nós estávamos falando sobre a questão do desrespeito à legislação ambiental. Recentemente, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Herman Benjamin, que, aliás, é um nome muito respeitado na área ambiental, vem chamando a atenção para a necessidade de aplicação do chamado princípio da proibição de retrocesso. Para que o nosso telespectador saiba um pouco do que se trata isso, esse princípio consiste em impedir que o legislativo dificulte ou inviabilize a concretização de direitos relativos ao meio ambiente, que já existem, sem as chamadas contrapartidas compensatórias. Por exemplo, se há uma legislação que vai diminuir o tamanho da área de um parque de uma reserva protegida, tem que haver algum mecanismo compensatório. Qual o risco que a não aplicação desse princípio pode gerar para a proteção do meio ambiente, na avaliação do senhor e dos senhores? Na verdade, o princípio da proibição do retrocesso ecológico, que foi objeto de muitas discussões na Rio+, sob a coordenação científica desse extraordinário ministro e juizambientalista desta Corte Superior de Justiça, ministro Herman Benjamin, que nos reuniu, porque eu também participei a convite de sua excelência, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, durante a realização da Rio+, para discutir exatamente o princípio da proibição do retrocesso ecológico. Disto resultou na publicação do Senado Federal. E o princípio da proibição do retrocesso ecológico, ele não obriga apenas o poder legislativo, no sentido de não legislar em termos de retroação, para agredir as conquistas legislativas de alcançar. Exatamente. Ele vincula todos os segmentos do poder. Inclusive a administração pública. Inclusive o poder judiciário. É verdade. Porque o juiz que decide contra o que está posto em termos de proteção ambiental, o juiz que decide contra o sistema de biossegurança ambiental, ele agreda o princípio da proibição do retrocesso ecológico. Está certo? Porque o que a Constituição do Brasil consagrou na norma matriz do artigo 225, nessas letras, foi o seguinte, ela impôs ao poder público e a toda a coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum de todos e essencial a sadia qualidade de vida de todos. E, portanto, ao estabelecer essa imposição, que é uma tutela normativo-constitucional impositiva, não é uma faculdade de defender e preservar o meio ambiente equilibrado. Portanto, aqui nós já temos o princípio da proibição do retrocesso ecológico. Isso que o senhor está falando, o ministro Hermann Benjamin, ele fez um comentário muito interessante, que ele diz assim, os juízes têm um papel muito importante nisso, ou seja, na aplicação desse princípio. Porque, no final das contas, são eles os árbitros do bom e do mau comportamento das pessoas e das instituições. É verdade, não é? Perfeitamente. O Ministério Público, como é que vê essa questão? Ele é um dos princípios mais importantes para a nossa estabilidade, para a nossa segurança. Veja que o nosso poder legislativo, e é assim, não há nenhum ponto equivocado nisso, em qualquer democracia do mundo, ele oscila, ele varia, ele depende muito dos interesses que estão em jogo. Então, o que a gente quer proteger aí? Em determinado momento da vida histórica do país, você pode ter um parlamento inclinado a defender interesses de setores econômicos que querem, de alguma maneira, flexibilizar a proteção ao meio ambiente. Nós sabemos que proteger o meio ambiente tem o seu custo, não é isso? E nem sempre os atores privados querem arcar, internalizar esses custos. E o princípio vem para isso. Olha, ainda que você tenha um determinado momento do país em que o poder político dominante, que as suas políticas dominantes sejam favoráveis a uma diminuição da proteção, a Constituição veda. É também aquilo que está extremamente vinculado com o papel do poder judiciário, o papel contramajoritário do poder judiciário, que traz essa estabilidade. Então, ainda que a maioria política daquele momento venha no sentido, nós temos lá um compromisso com gerações anteriores, gerações futuras, de manter uma estabilidade nessa proteção. Até porque você não consegue fazer uma proteção eficaz ao meio ambiente com oscilação, com aumento e com diminuição de arcabouço protetivo. Esse princípio, no caso da atividade do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, Jair, como é que é aplicado no cotidiano de vocês, que estão ali na ponta, vendo exatamente os conflitos ali, que começam ali, que acabam muitas vezes chegando ao poder judiciário, mas que começam... Como é que é que vocês veem essa questão? Uma rápida pincelada, se a gente observar, após o Rio 92, foi um grande marco ambiental para o mundo, e o Brasil capitaneou isso no Rio de Janeiro, nós tivemos várias legislações importantes para o meio ambiente que garantiam os direitos, o meio ambiente garantiam os direitos de proteção, década de 90, início dos anos 2000. E mais recentemente, nós tivemos uma inclinação em proposições legislativas que tendem a reverter esses direitos. Do ponto de vista prático, talvez a grande preocupação que a gente tem no momento, que está no calor da discussão, no debate agora, é a lei geral sobre licenciamento ambiental. Então, é um dos elementos extremamente sensíveis, complexos, em que, pese que o Estado brasileiro tem o dever de promover eficiência eficaz para que o seu administrado possa melhor usar o seu direito, que a gente possa ter o desenvolvimento econômico, agora há pouco debatido, tratado, possa garantir soluções práticas para que certos empreendimentos sejam desenvolvidos. Mas, nesse escopo todo, o que nós temos observado? Há uma necessidade de se criar uma regra geral até para equiparar direitos e deveres em relação aos entes federativos, estaduais e municipais do meio ambiente. Nesse contexto todo, há uma captura de interesses e de como se promover essa legislação flexibilização e a condução que ela está colocando é uma flexibilização do licenciamento ambiental. Ou seja, a sua avaliação de impacto ambiental para se dizer que a sociedade quer aceitar aquele empreendimento a partir das estruturas de Estado, ou não quer aceitar, ou vai aceitar em determinadas condições, está fragilizada. Nós temos relações de empreendimentos que deixam de ser licenciadas, mas tem um poder de impacto muito grande. E, sobretudo, até mesmo o antagonismo que é essa proposta legislativa atrás. Ela traz insegurança jurídica. Ela traz elementos que, para o próprio setor econômico do país, podem gerar ônus futuros. Por quê? A judicialização dessas questões todas. O aumento de litigiosidade. Exatamente. Então, a grande preocupação que se tem no momento é como vai avançar a legislação e em que termos. Então, é o grande desafio que a gente tem para frente. Se faz necessário, realmente, um aprimoramento na legislação ambiental do Brasil, até para que nos libertemos dessa legisferência do regime de exceção. Nós temos, praticamente, as resoluções do CUNAMA, tratando de matéria que, a rigor, seria da reserva absoluta de lei. E aqui há uma tentativa de um projeto de lei de 2016, que dispõe sobre o procedimento de licenciamento ambiental especial, de que falou o Jair. Então, veja, o que se percebe é uma ansiedade, uma angústia de um desenvolvimento sem amarras. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Justiça Viva. No programa de hoje, debatemos as origens do direito ambiental no Brasil e o papel do judiciário na proteção do meio ambiente. Doutor Jair, o senhor ganhou ano passado o prêmio CAPES pela melhor tese de doutorado na área de ciências ambientais. O título do seu trabalho é Crime Sem Castigo, a efetividade da fiscalização ambiental para o controle do desmatamento ilegal na Amazônia. O senhor concluiu que as pessoas, em geral, desmatam ilegalmente se a vantagem econômica obtida é maior do que os riscos de punição e do que os custos da ação criminosa. Eu queria que o senhor comentasse um pouco isso. Como em ciência, a gente procurou entender o que motiva o cidadão a desmatar e, sobretudo, ilegalmente. A gente acredita que mais que 90% do desmatamento da Amazônia seja ilegal. E se esse esforço coercitivo está impedindo, tendo em vista até a redução significativa do desmatamento a partir de 2008 até 2014. Procuramos transformar isso no modelo matemático até para medir. A percepção humana, quando a gente fala em números, é mais sensível em alguns casos do ponto de vista quantitativo. Então, nós analisamos o lucro obtido com o desmatamento, seja a atividade econômica, a venda da madeira nessa área, mas também como nós analisamos o processo sanciador administrativo do órgão federal. Para identificar, nas suas várias etapas, desde a identificação das infrações, do início das autuações, das suas operações de fiscalização, do julgamento, das sanções propostas e, sobretudo, aquilo que se manteve de autuação e, por último, daquilo que se conseguiu executar dessas sanções, a partir dessa lógica matemática, se isso consegue se contrapor à vantagem econômica. Na prática, o que nós identificamos é que esse valor de dissuasão é relativamente baixo frente à grande vantagem econômica. Então, nesse sentido, o crime compensa. E talvez o principal déficit do processo coercitivo, do processo sancionador administrativo, e aí o que desejou, inclusive, o título, né, crime sem castigo, talvez seja a baixa capacidade, a baixa eficiência de promover a punição de fato, de fazer com que o infrator cumpra as suas sanções, seja a pecuniária, mas as diversas outras envolvidas, desde o embargo da atividade, apreensão de bens e assim por diante. Essa questão da economia e o meio ambiente é fundamental para a gente, entender a lógica econômica do infrator. Ainda em 2008, 2009, a Embrapa tinha um estudo em que ela quantificava quanto um produtor rural ia gastar para manter uma fazenda, porque você tem que adubar, você tem que colocar seca, e quanto ele gastaria se, em vez de ele fizer a manutenção daquela fazenda que ele ocupa, se ele avançasse e desmatasse uma nova área na Amazônia. E o custo era menor. Era bem menor. Era menor você avançar sobre aquela área, abandonar. Não por isso, o Pará tem, no mínimo, cerca de 10 milhões de hectares, hoje, de baixíssima produtividade, praticamente abandonado, sem nada a produzir. Um problema gravíssimo. O Mato Grosso, que é um dos maiores produtores mundiais de soja, tem 6 milhões de hectares, 7 milhões, quer dizer, o Pará teria a mesma área, sem avançar sobre a floresta, é sobre isso. Um outro ponto também é a questão da fiscalização em campo. Então, às vezes, o Ibama está no local de difícil acesso e encontra maquinário. Então, máquinas ali desmatando. Você não tem como retirar aquela máquina dali, demandaria uma estrutura que a fiscalização não tem. Já teve casos comprovados em que a fiscalização vai embora e o infrator religa a máquina no mesmo momento. Inclusive, para evitar que o Ibama retire, geralmente, quando eles percebem a fiscalização chegando, eles retiram algum equipamento da máquina que ela não vai funcionar. O Ibama não tem peça para reposição, não tem mecânico. O que resta? Destruir o maquinário no local. É a única forma de você ter uma lesão econômica àquele infrator no meio de uma fiscalização ambiental. E, por fim, a questão da solidariedade. Hoje, uma grande empresa em São Paulo, uma rede de supermercado aqui em Brasília, do Rio de Janeiro, que se abastece de produtos de origem agrícola, ela tem que ser responsabilizada pelos seus produtores. Eu gostaria que você rememorasse brevemente como foi esse processo de estruturação das entidades do Estado para lidar com essas questões, com esses conflitos ambientais. O Poder Judiciário, quando recebe as demandas, é porque a precaução, na maioria dos casos, já não foi praticada pelo Executivo. É porque a ponta falhou. É, exatamente. Então, nós somos provocados para praticar prevenção. E aí, onde está exatamente o cenário da maior tragédia ambiental, eu diria, do século XXI, que é a tragédia de Mariana. É inconcebível que uma mineradora daquele porte, onde ali atuam duas multinacionais, possam obter licenças ambientais, no quadro de tamanha fragilidade. Está certo? Então, aí há muito que se investigar em Mariana. Falhou a precaução. E a prevenção está sendo devidamente praticada? Eu acredito que não. No caso do Ministério Público, como é que o senhor vê essa questão da estruturação da instituição para lidar com o aranhamento? Antes, só fazendo uma ligação com o que o desembaro do Sousa e o Prudentes trouxeram, antes, no Brasil, a gente sempre tinha aquela crítica de que o Brasil, depois da tragédia, tomava alguma providência. Então, realmente, depois de perdermos vidas humanas, a maior tragédia ambiental, nós tomaríamos providências em relação à Mariana. Hoje, nem isso, porque depois da tragédia, o que nós estamos fazendo? Fragilizando, discutindo como piorar o licenciamento. Até outro dia eu vi que esse projeto de lei que foi colocado aqui é fábrica de Marianas. Então, vamos criar no Brasil novas fábricas de desastres ambientais, como os que estão sendo colocados. Mas o Ministério Público Federal tem a Quarta Câmara, que desde a Constituição de 1988, depois, com a Lei Complementar 93, que trouxe a previsão legal das câmaras, foi estabelecida, coordena a atividade dos membros em todo o país. Nós temos investido muito na questão de treinamento, eventos, escola superior também. Hoje, nós temos no curso de ingressos de procuradores módulos específicos sobre essa questão ambiental, conectada com questões agrárias, questões sociais, e isso tem ajudado muito no aperfeiçoamento da nossa atuação. Perfeito. No caso do Ministério do Meio Ambiente. Puxando um pouquinho, talvez, da discussão da estrutura, isso que o desembargador colocou, acho que o Daniel também colocou muito bem, o que talvez nós temos hoje, que remete muito à gestão ambiental no país como um todo, nós temos um grande marco em 2011, que é a Lei Complementar 140, que, entre outras coisas, é a disciplina, a descentralização de competência no meio ambiente aos órgãos estaduais e municipais no meio ambiente. Eu acho que, talvez, um grande desafio que a gente tem pela frente com o país é promover, fazer que toda essa estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente consiga, de fato, em bom nível, operar e fazer com que as leis de proteção ao meio ambiente sejam cumpridas. E, por trás disso, tem questões de déficit de estrutura, de pessoal e assim por diante. Hoje, acho que, talvez, uma das grandes preocupações que a gente tem, e eu coloco isso à mesa, às vezes, à discussão, é essa lógica de como trabalhar o federalismo sobre o aspecto ambiental. De como as estruturas de Estado têm que estar juntas, trabalhando juntas em prol do meio ambiente. O tema é atual e importante, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença do desembargador do TRF da Primeira Região, Antônio de Souza Prudente, do secretário-executivo da 4ª Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do MPF, procurador Daniel César Azeredo Avelino, e do diretor de Florestas e de Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, Jair Schmidt. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho